A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Aniversariantes Parabéns para você que aniversaria nesta terça-feira, dia 21 de janeiro. Parabéns a minha sobrinha, Mariana Moda, que está morando lá em Manaus, a Elisiane Santos, a Carla Negreiros, Gabriele Caroline, Ana Célia, Tiago Vinícius, Marcos Aurélio, Josi Aires, Camila Araújo, Milena Vasconcelos, Neuci Mendes, Márcia, Otto Nunes, Tatiane Castro, Iris Maria, Suelen Lopes, Luiz Carlos, Gabriel Gonçalves, Mirti Silva, Manuela Nunes, Fernanda Silva, Poliana Silva e Rodrigo Holanda. A vocês que celebram o dom de suas vidas, parabéns pela sua vida, parabéns pela sua existência. Como é bom celebrar o aniversário e como é bom receber os parabéns, sobretudo quando essa vida é dignificada, sobretudo quando essa vida é orientada não para esses princípios do mundo, mas para os princípios de Deus, princípios que não são temporários, mas princípios que são permanentes em qualquer cultura, em qualquer momento histórico de nossa vida. Então, parabéns pela sua vida, parabéns pela sua existência. Que Deus lhe abençoe e que cumule com as suas bênçãos. Que Deus lhe abençoe e que cumule com as suas bênçãos.